Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina Pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai No céu, o sol, no mal, o farol, em janeiro, fevereiro, o mundo inteiro Pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai Vai remexer, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar E a galera se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Não para não, não para não, 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 não Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina Pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai No céu, o sol, no mal, o farol, em janeiro, fevereiro, o mundo inteiro Pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai Vai remexer, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar E a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar, um dererê, um dererê, um dererê E a galera se joga, se joga, se joga, balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga, balanço gostoso no meio do povo Não para não, não para não, nananão Pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai Não para não, não para não, nananão Pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai Vai remexer, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar Um dererê, um dererê, um dererê, um dererê E a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar Um dererê, um dererê, um dererê, um dererê E a galera se joga, se joga, balanço gostoso no meio do povo Não para não, não para não, nananão Se joga